E despeço desse lugar que representou durante alguns anos o meu compromisso público com cada um de vocês. Sou extremamente grato pela confiança, pelo carinho e por todos os aprendizados aqui conquistados. Ninguém imaginaria que o vídeo gravado no último dia, como prefeito, seria também a despedida de Teresina e dos teresinenses. Se engana quem pensa que a história de Firmino Filho com a cidade começou na carreira política. Ele cresceu em uma casa no centro. A região, que abriga o maior patrimônio cultural da cidade, guarda também a infância do homem que por mais tempo governou Teresina. Como ele relembra nesse vídeo, gravado em uma das campanhas que participou. Tínhamos uma padaria que ficava no fundo lá de casa. E a padaria era um palco para brincadeira. Tinha uns fornos, tinha assava pão, inventava pão. E tinha um grande pé de tamarim. No fundo da padaria tinha um enorme pé de tamarim que ainda hoje está lá. Enfim, foi uma infância sadia para os períodos de então. E uma infância vivida em comunidade, lá na Olavo Bilac, em 1472. Foram quatro mandatos como prefeito da capital. A sua primeira experiência em gestão foi em 1993, quando assumiu a Secretaria de Finanças na gestão de Uau Ferraz. O professor Uau me convidou para ser secretário de Finanças. Para mim foi uma grande honra cuidar das finanças municipais em idade tão curta, né? Tinha menos de 30 anos de idade. Então me dediquei de corpo e alma. Com a morte de Uau, o vice-prefeito Francisco Gerardo assumiu o comando da cidade. Mas a missão de manter a gestão do PSDB ficou para o jovem economista, que ficou conhecido como pupilo de Uau Ferraz. Em 1996, Firmino Filho disputou sua primeira eleição e se tornou um dos primeiros prefeitos eleitos pelo PSDB no Brasil. Nós ganhamos uma eleição difícil, que foi para o segundo turno, porque até mesmo o adversário mais forte era um mito em Teresina, que era o doutor Alberto, mas aconteceu e nós ganhamos essa eleição. Vencemos. Fizemos uma administração buscando aplicar essa forma, ouvir as pessoas, buscar trabalhar, projeto Vila Bairro, prefeito amigo da criança, orçamento popular. Construímos mais de 14 mil casas. O sucesso na gestão reelegeu Tucano em 2000. Na época, ele derrotou grandes políticos como Ciro Nogueira e Wellington Dias, que eram deputados federais. E foi nesse mandato que ele conquistou o título de prefeito criança, dado pela Unicef. Um reconhecimento aos investimentos, principalmente na educação pública. Na área da educação, crescimento, construímos e implementamos mais de 110 creches comunitárias em Teresina. Fizemos aquela campanha, toda criança na escola, de 7 a 14 anos. Na área da assistência, vários programas importantes, o programa de erradicação do trabalho infantil, a Casa Abelê, Escola Aberta, várias obras, várias atividades, que demonstraram o nosso compromisso com a causa da criança. Quando concluiu a administração, Firmino Filho voltou às suas atividades profissionais, como servidor compulsado do Tribunal de Contas da União e professor da Universidade Federal do Piauí. Mas ele tinha mais a contribuir. E em 2006, entrou na disputa para o governo do Piauí, sendo derrotado no primeiro turno por Wellington Dias. O Tucano, então, manteve a sua determinação para retornar ao cenário político. E em 2008, se candidatou a vereador da capital, batendo um recorde de votação com mais de 20 mil votos. Logo depois, assume o comando da Fundação Municipal de Saúde. Um passo para ser eleito deputado estadual em 2010, com mais de 80% dos votos vindos de eleitores da capital. Ele parecia, então, querer devolver essa confiança depositada pelos teresinenses. E em 2012, volta a ser escolhido para administrar Terezinha. Uma vitória marcante no segundo turno contra o atual senador Almano Ferre, que na época era prefeito. Em 2016, Firmino Filho é reeleito no primeiro turno para a prefeitura, onde ficou até o dia 31 de dezembro de 2020. Nesse dia, ele declarou a sua gratidão à cidade. Saio com o coração em paz e feliz por tudo que Terezinha me ensinou. Nossa eterna gratidão. Deixo nesse lugar o Firmino Prefeito, mas sigo como o Firmino que sempre fui. Siga tranquilo o eterno prefeito de Terezinha, não apenas levando seu legado político, mas também às suas conquistas pessoais. Família, amigos, amor ao esporte e aos animais. Além de obrigado, ainda é tempo de dizer você cumpriu a sua missão com a gente.